Bem pessoal, nesse segundo vídeo aqui eu vou trazer algumas palavras, alguns conceitos técnicos relacionados, por exemplo, que você escuta muito em obra, algumas palavras que estão inseridas lá no seu projeto estrutural, que você escuta o engenheiro comentar lá como mestre de obra, ou seja, palavras que são palavras-chave que tem muito a ver com o entendimento do projeto. Por exemplo, eu vou iniciar com a questão de inércia, ouve-se muito assim, por exemplo, ah, eu tenho que aumentar a inércia dessa viga, o que é isso? Não vou entrar aqui no conceito técnico em detalhes para você, mas eu vou tentar explicar bem didaticamente. Por exemplo, recentemente eu realizei uma perícia técnica em uma estrutura que ela teve uma viga, ela teve uma flambagem, como você pode perceber por essa foto. E uma das causas que essa viga flambou, ou seja, que ela flexionou, ela foi montada erradamente, ou seja, ela foi montada 40 por 40, 40 na horizontal e 40 na vertical. Onde que? Porque, geralmente, salvo alguns casos, geralmente as vigas elas têm sempre que ter uma horizontal menor em relação à vertical. Ou seja, você sempre tem que ter para vigas, principalmente como eu disse, 90% dos casos, vigas com uma inércia maior. Por exemplo, como eu estou citando para você aqui, por exemplo, nós temos aqui uma simulação, por exemplo, 20 centímetros com relação a 30, 35, 40, 50, 60, mas sempre o lado horizontal menor em relação ao lado vertical. Por quê? Porque quando você sofrer uma força aqui, essa viga vai ter muito mais resistência para suportar do que se você montar uma viga assim, por exemplo. Ou seja, eu tenho uma vertical maior em relação, eu tenho uma horizontal maior e uma vertical menor. Ou seja, essa viga vai flambar, essa viga vai torcer, como esse exemplo que eu citei para você. Então, conceito importante, inércia, quanto? Maior a sua inércia, maior a sua resistência à força de compressão, que eu vou explicar para você do que se trata. Bom, outro conceito muito documentado, fala assim, FCK. Vai lá o pessoal, pede lá, o caminhão de concreto chega, você olha na nota, tem lá o concreto FCK 25, ou FCK 30, o que é FCK? Esse FCK é um conceito de resistência. Principalmente quando você pede concreto, eu peço lá, ah, eu quero um concreto FCK 25. O que significa? FCK 25 corresponde a 25 MPA. O que é MPA? Megapascal. É uma unidade que usa, sim, engenharia. E, por exemplo, um MPA, ele corresponde a 10 quilograma-forças por cada centímetro quadrado. Melberto, o que é isso? Bom, corresponde o seguinte, é uma coisa você pegar 10 quilos, eu vou pegar 10 quilos de compressão, por exemplo, e vou colocar em cima de um quadrado, de um dado, por exemplo, de 1 por 1. Aquele dadinho que você joga lá, por exemplo, tem 1 centímetro por 1 centímetro. A área daquilo lá é 1 centímetro quadrado. Então, 10 quilograma-força por cada centímetro quadrado é justamente a aplicação de 10 quilos sobre um dadinho de 1 por 1, que se torna 1 centímetro quadrado. Então, se você tiver lá um concreto FCK 25, eu tenho 250 quilos por cada centímetro quadrado. Ah, se eu tenho um FCK 40, 400 quilos por cada centímetro quadrado. E essa resistência é definida pelo calculista no projeto. Por isso, quando você vai fazer uma concretagem, seja de um pilar, de uma laje, de vigas, obras, geralmente de grande porte, você tem que realizar aquele corpo de prova. Porque ele vai ser testado e ao final de 28 dias, ele tem sim que atender àquela resistência. Se aquele concreto tiver uma resistência menor ao que for feito em projeto, a sua estrutura está praticamente condenada. Tem que rever essa parte estrutural. Por isso, então, esse é o conceito de FCK, é o conceito de MPA. Outra parte bastante falada, fala-se assim, em compressão e tração. Puxa, Galvez, o que é compressão e tração? Vamos lá. Pessoal, compressão é o seguinte. Quando você coloca uma força, e essa força pode, vamos simular que aqui seja uma viga. Então, eu coloquei uma força pontual. Então, eu estou colocando, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho uma carga aqui em cima dessa viga. Então, eu estou colocando uma força pontual. Só que essa força também, ela pode ser distribuída ao longo dessa viga. Então, quando eu falar em compressão, eu estou comprimindo aquela viga. Eu estou colocando peso em cima dela. E quando eu falo em tração, é como se fosse um cabo de guerra, pessoal. Eu estou puxando aqui e o outro está puxando aqui. Então, por exemplo, em um vergalhão, por exemplo, eu tenho lá uma viga, ela está sofrendo tração. O que está acontecendo? Ela está puxando. Está vindo uma força que está indo para cá e uma força que está indo para lá. E por que que em uma estrutura você usa concreto e você usa aço? Por que que você usa os dois? Por que que você não usa só concreto? Ah, eu vou fazer um pilar, por exemplo. Vou montar um pilar e eu vou só colocar concreto. Por que que você não faz isso? Pela seguinte situação. O concreto, ele resiste à compressão. O concreto, quando você coloca uma força, foi o que eu expliquei para você no FCK. Tá, ele resiste até 250, 300, 400 quilos por cada centímetro quadrado. Agora, e na parte da viga, aonde eu estou sofrendo uma força de compressão e na parte de baixo eu vou ter tração. Quem que vai resistir a essa tração? A ferragem. Por isso que você tem que colocar concreto e ferro junto. Porque o concreto resiste a 90% em relação à compressão e apenas 10% em relação à tração. Por exemplo, num pilar você não sofre só compressão. Você tem forças de tração, você tem momentos acontecendo que nós vamos explicar à frente. Então, você tem sim que usar os dois juntos. E uma outra situação também, uma viga. Uma viga você tem lá uma compressão e na parte de baixo você tem tração. Se você não usar o ferro aqui, a hora que você colocar uma força aqui, sofreu o primeiro momento aqui de começar a flambar, a sua viga cai porque não vai ter a ferragem. Por isso que usa-se concreto e usa-se ferro. Um resiste 90% à compressão e o outro resiste à tração. Ou seja, o concreto resiste 90% à compressão e apenas 10% à tração, onde justamente o ferro vai fazer o papel de suportar essa força que o concreto não faz. Tá bom, pessoal? Então, que fique bem claro esses conceitos aí para a gente entender a nossa série de vídeos aqui.